Juntamente com outras mulheres da nossa sociedade, as atividades iniciaram em 30 de junho de 87 no posto de saúde da Renaudo Raul. No dia 30 de abril de 91, inaugurou a sede própria. Conta com o trabalho de 90 voluntários, 8 funcionários e 4 prestadores de serviços. Na sequência, Casa de Dança, Dani Grossel, 5 anos em Chile. Xereber, trabalha com aulas de balé, jazz, dança contemporânea, yoga, zumba, atende crianças a partir de 3 anos até a melhor idade. Participa de diversos festivais de dança no estado, representando Xereber. A escola foi selecionada 3 vezes consecutivas para o maior festival de dança do mundo, o festival de dança de Joinville. O único grupo na categoria a ser selecionado para o prêmio desterro na cidade de Florianópolis em 2015, trazendo o segundo lugar do gênero de dança contemporânea. O grupo convida a todos para prestigiar o espetáculo 2015, Alice no País das Maravilhas. O roteiro adaptado vai ser dia 5 de dezembro no Pequeno Teatro da SCAR. Na sequência, Escola Municipal, professor Santos Tomazelli, o projeto Robótica nas Escolas. Projeto piloto, projeto maravilhoso, realizado com os estudantes do 8º e 9º anos da Escola Municipal, professor Santos Tomazelli. O objetivo de desenvolver a criatividade dos estudantes e ajudá-los a absorver novos conhecimentos em tecnologias. Foram adquiridos 4 kits que oferecem a possibilidade de mais de 100 composições com as peças. E a gente acompanha a pequena demonstração, portanto, do professor de matemática, Rony Roth, dos responsáveis pelo projeto. Ele está aí trabalhando, por gente, mostrando um pouquinho da prática, que é prática e teoria promovem assim.